O saldo de Atlético Mineiro e Gama, 10 gols, um rebaixado, 4 expulsos e 2 detidos pela polícia. Um deles, mentiroso. Com um leve toque, Renaldo faz 1 a 0. Depois é Mancini, com precisão, 2 a 0. Anderson diminui para o Gama, 2 a 1. Na bomba de Mancini, no rebote de Pitarelli, Renaldo marca de novo, 3 a 1. Nem comanda a reação, 3 a 2. O Gama ainda empata com Rodriguinho, 3 a 3. Mas o Atlético assume a frente de novo, Kim, 4 a 3. Mancini faz o quinto. Anderson sofre o pênalti. E Gimba faz para o Gama, 5 a 4. Quem sofre o pênalti agora é Paulinho. Renaldo cobra e marca o sexto. A torcida, que lotou o Independência pela última vez, comemora a classificação. Na próxima fase, o Atlético volta para o Mineirão. O Gama está rebaixado. O Atlético se despede do Independência num jogo com um festival de gols, 10. Mas o que seria um grande espetáculo, acaba terminando como um caso de polícia. O Gama já havia perdido o Romualdo expulso. Duas bolas estão no campo quando o juiz marca o pênalti em Paulinho. Na confusão, Jackson é expulso. Quando o Paulinho leva o vermelho, o goleiro Pitarelli tenta apressar o jogador. E acaba levando dele também. Pelo que eu procurei observar, eu acho que o juiz tumultou o jogo. Quando o Gama sentiu que tomou os dois gols de diferença com muito pouco tempo para reverter, passou a bagunçar o jogo. Um tumulto se forma na porta dos vestiários. Quem arruma a maior confusão é o técnico Sérgio Alexandre do Gama, com a polícia. Ele lançou a água, remessou a água na direção da arquibancada, não se encontrava policiais, apesar de já haver sido orientado a não fazer certo tipo de coisa. Vamos lá aguardar agora aí, em relação ao que a PM vai fazer. Ele é detido pela PM e surge esse senhor, que se identifica como dirigente do Gama. Eu sou o presidente do Gama. Prazer, prazer, prazer. Me trate com respeito. Esse é, na verdade, Sérgio Lisboa, subsecretário de esportes do Distrito Federal. Como não vai falar com o secretário de segurança? Ele acaba detido pela polícia também. Minutos depois, os dois são liberados. Sérgio Alexandre vai embora. E Sérgio Lisboa sai em disparada, sem dar explicações. Não, 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 obrigado. Gama!